Olá senhoras e senhores devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e esse é o primeiro vídeo da série Topa Essa Platina. Nessa série eu vou recomendar um jogo que eu já platinei e mostrar um pouco como ele é, pra você ver se vale a pena se aventurar pelo jogo. E pra iniciar a série eu trago o meu amado Monster Hunter World, um dos meus jogos preferidos dos últimos anos, então aproveita pra deixar aquele like que ajuda muito o canal. Mas então sobre o que é esse jogo, além de obviamente como sugere o nome, Caçar Monstros. Pra começar, Monster Hunter é uma franquia consagrada da Capcom que já tem 20 anos, mas por muito tempo ela ficou famosa apenas no Japão. Em 2018 foi lançado o Monster Hunter World, que foi uma revolução na franquia, com tudo muito melhor, gráficos mais bonitos, jogabilidade mais fluida e em consoles de última geração. O jogo fez tanto sucesso que possui as maiores vendas da Capcom de todos os tempos da história. Em Monster Hunter World você escolhe um tipo de arma entre 14 tipos disponíveis e cada um é praticamente um jogo diferente, porque você tem que aprender a jogar com essa arma. E sai numa aventura pra caçar monstros enormes que vão ficando gigantescos. E com os materiais dos monstros você faz novas armas e armaduras que te deixam mais fortes pra caçar outros monstros e assim você vai progredindo para o final. As batalhas vão ficando cada vez mais difíceis e uma hora anota-se a necessidade de jogar em grupo. O jogo permite que até 4 pessoas se juntem em uma caça e aí a experiência torna-se muito mais legal e agradável. O jogo é bem difícil de aprender no começo, ele não explica muita coisa importante pra você jogar realmente bem, mas é muito viciante apesar da monotonia que existe às vezes de por vezes você caçar o mesmo monstro várias e várias vezes seguidas. Como eu já conheci a franquia, eu adorei o Monster Hunter World e resolvi platinar o jogo com um tempo modesto de 350 horas. Se você tem uma assinatura da Plus, eu recomendo muito que você pelo menos teste esse jogo, afinal ele é grátis para os assinantes e aviso que existem alguns poucos troféus online. Por sorte, dá pra juntar uma galera pra jogar junto lá no meu grupo do WhatsApp, vou deixar o link na descrição, mas o mais importante mesmo é pegar os troféus online antes que os servidores fechem e tornem um jogo implatinável, porque esses troféus online não são difíceis. É só fazer uma coisa ou outra, ah, joga 10 missões online, parque, troféu, coisa e tal. E antes de finalizar, existe uma expansão no jogo chamada Iceborne, lançada em 2019, que é tão grande que ela possui a sua própria platina. E apesar de não ser grátis, ter a expansão vai permitir que você platine o jogo base muito mais rápido, porque você pega equipamentos endgame do Iceborne e volta pra expansão porque você tá dentro do mesmo jogo. A minha platina do Iceborne tá pausada em 80%, mas uma hora eu volto pra concluir. Existe um último jogo da série que foi lançado inicialmente pra Nintendo Switch e depois foi portado para as outras plataformas, mas sinceramente não me atraiu, porque quando lançou pra Playstation o jogo já era bem inferior graficamente ao Monster Hunter World, por ser um jogo obviamente desenvolvido para rodar no Switch. E aí eu não quis comprar, mas se você quiser você pode dar uma olhada também. Isso aí gente, muito obrigado, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e testa o jogo se você se interessou em qualquer coisa, deixa a sua pergunta aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!